Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos aí um pequeno atraso, precisamos reiniciar a nossa internet, mas agora já está tudo bem, bom dia Carol, bom dia Tatiane, Lígia, bom dia Armarinho São José, bom, eu sou a Roseli Violada, sou artesã da Círculo e hoje nós vamos aprender o nosso suplá, ok? Mari, bom dia, Karine, bom dia, Karine, saudade, Karine a gente conversa todo dia e a gente tem saudade. Pathy, bom dia, Pathy, Sandra, Regina, Rose, bom dia para todas as meninas, para todos os meninos, vou já passar aqui para as mãos para a gente conseguir fazer a peça inteira hoje, tá bom? Deixa eu passar aqui, bom pessoal, eu usei aqui Barroco Maxcolor 6, tá? Eu vou fazendo um vídeo com vocês com Barroco, vou fazer também com Apolo 6 e vou fazer com fio Amigurumi, para vocês verem diferenças de tamanho, tá bom? Então, vamos começar? Gente, eu uso agulha número 3,5, porque, aliás, essa aqui não é nem 3,5, essa aqui é 3, porque é a minha favorita, tá? Mas vocês usem agulha que vocês quiserem, tá bom? É assim, aqui fica aí melhor para vocês, tá? Olha lá, eu fiz 5 correntinhas para iniciar, fiz 16 pontos altos aqui dentro, tá? Então, olha, 5 correntinhas para iniciar, 16 pontos altos, foi na primeira carreira então, tá? Aí, terminei a primeira carreira, vamos aqui, ó, entre as 3 correntinhas e o primeiro ponto alto, aqui no espaço, ó, tá? Vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, e agora, nós vamos subir 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar, dessa forma. E daí, pessoal, nós vamos pular dois pontos altos, tá? Pra quem gosta de contar o ponto, são dois pontos altos. Pra quem gosta de contar o espaço, que é aqui em cima, é um espaço, tá? E vamos no próximo, ó, e vamos fazer um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Tati Rios, bom dia, Tati Rios, bom dia, Vilma, Sibeli, oi, Celina, Sirlene, bom dia. Então, um ponto alto. E pulamos, olha, então, falei lá que quem quiser pular, quem gosta de contar espaço, nós pulamos o espaço, quem gosta de contar o ponto alto, pulamos dois pontos altos e vamos no seguinte, tá? Então, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E entre um Vzinho e outro, nós não temos correntinha, tá? Ó, terminamos o ponto alto, já vamos para o próximo, tá? Então, as nossas correntinhas são somente aqui no Vzinho, ó, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Ok? E vamos lá para o próximo espaço. Nós teremos aqui na segunda carreira, um total de oito Vzinho, tá? Ó, então, nós já temos um, dois, três, quatro, cinco. Nós teremos no total oito. Então, este vai ser o sexto. Malu Fischer, primeira vez me assistindo. Ó, que bom, seja bem-vinda. Agora, o sétimo. E soltar a linha, soltar bastante linha para adiantar o serviço. E o oitavo. Sempre pulando um espaço ou dois pontos altos, ok? Aqui, pessoal, para iniciar a terceira carreira, eu já entro aqui, ó, nesse espaço, tá? Então, eu só, ó, só vir com a agulha, entrar aqui dentro desse espaço, do primeiro espaço, puxo, faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas. E aqui dentro desse espaço, vamos fazer mais três pontos altos. E contando com a correntinha, nós vamos ficar aí no total de quatro pontos altos, ok? É três correntes. Eu vou fazer aqui três correntes, tá? E vamos no próximo espaço com quatro pontos altos. Pessoal, o link do armarinho já está fixado aqui nos comentários. Então, após a live, vocês podem entrar lá e conferir todos os materiais, tá? Ó, então, cada espaço que nós fizemos da carreira anterior, nós iremos fazer quatro pontos altos seguidos de três correntes, tá? E, gente, se vocês têm alguma dúvida, me falem, tá bom? É, quem quiser ir compartilhando a live nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, pode ficar à vontade. E, gente, hoje eu ia falar pra vocês, quem gosta do filme Encanto, corre lá no site do armarinho, porque chegou. Mas, chegou e já acabou. Então, coloquem lá, avise-me quando chegar, tá? Olha aí, então, eu estou usando aqui, nessa amostra que estou fazendo com vocês, barroco seis. Bom? Então, vamos lá. Então, olha, cada espaço, quatro pontos altos seguidos de três correntes. Tá? Então, vai dar oito bloquinhos de quatro pontos altos, né? Opa, aqui eu fiz três. Manchei aqui, vou fazer mais um, quatro. Opa. Gente, no apolo, cada carreira vai dar aí dois centímetros, tá? Eu medi e em cada carreira nós temos dois centímetros. No barroco seis, cada carreira nós temos dois centímetros. E eu vou medir pra vocês no fio do amigurumi pra vocês verem. Então, se vocês forem querer fazer com outro fio, gente... É, se vocês forem fazer com outro fio, vocês têm que saber que cada carreirinha tem que ter dois centímetros, tá? Porque senão, não vai dar aí a altura do prato, tá bom? Gente, quem perdeu o início, depois que terminar a live, volta lá no comecinho, porque vai estar salva, tá bom? Ó, terminei a terceira carreira. Eu vou vir, ó, entre as três correntinhas e o primeiro ponto alto, ali, olha, no espaço ali, tá? Insira minha agulha, faço um ponto baixíssimo e subo. Uma, duas, três. Faço no próximo intervalo aqui, um ponto alto, só que eu tiro agora somente duas laçadas. Tá? Fico com duas argolas na agulha. Dou uma laçadinha na agulha, vou para o próximo, ó. Próximo espaço, tiro duas laçadas e agora eu tenho aqui na agulha três argolas. Agora, eu tiro de uma vez, ok? Faço duas correntinhas. Nesse intervalo aqui, olha, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E agora, duas correntes. No próximo intervalo aqui, ó, nós temos bloquinho de quatro, tá? Então, cada intervalo, um ponto alto, ó. Então, aqui, bloquinho de quatro, um ponto alto, tiro duas laçadas. Fico com duas na agulha. No próximo intervalo, um ponto alto, tiro duas laçadas. Fico com duas na agulha. Com três agora na agulha. No próximo, um ponto alto, tiro duas laçadas. E agora, eu tenho quatro na agulha, tiro todas as quatro. Ok? Gente, se vocês têm dúvida, vocês vão perguntando pra mim poder ir tirando as dúvidas, tá? Olha, vai ficando dessa forma. Oi, Carla! Bom dia! Ó, duas correntes e no próximo espaço, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. A nossa quarta carreira, ela é toda dessa forma, tá? Então, vou deixar bem assim. Quem quiser printar a tela, pode printar, porque eu vou passar para a próxima carreira, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Bom, não tô vendo dúvida do pessoal. Então, vou passar aqui para a próxima carreira, tá? Tá? Só recarregar a página. Essa cor aqui do Apolo... Essa cor do Apolo... É a cor 5669. Gente, essa cor aqui de Apolo, com a cor rosa do barroco, dá uma peça lindíssima, tá? Agora, olha, uma, duas, três, quatro, a quinta carreira. Deixa eu só desmanchar aqui. Então, nós vamos fazer a carreira todinha, da maneira que como eu mostrei pra vocês. No finalzinho aqui, ó, fizemos duas correntes. Nós vamos inserir a agulha aqui, ó, gente. Nessas três alcinhas aqui, ok? Inserir a minha agulha ali e puxei um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer cinco correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Certinho. Duas correntes de espaço. E aqui, olha, nesse espaço do Vzinho, nós vamos fazer quatro pontos altos. E duas correntes. E onde nós temos esse bloquinho que fizemos três pontos altos pego junto, ó. Inserimos a nossa agulha, fazemos um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes e no espaço do Vzinho, quatro pontos altos. Certinho até aqui, meninas? Ó, quem quiser ir printando passo a passo. Vai printando passo a passo. Gente, não tem gráfico, viu? Eu não tenho gráfico, porque eu montei um frankstein aqui. Peguei o início de uma, o final de outra. Deixa eu ver aqui o que que eu tenho adiantado. Bom, eu não tenho outra carreira adiantada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, essa carreira toda, tá? São duas correntes, no bloquinho de três fechado junto, um ponto alto. Ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Ou seja, nessa carreira anterior que nós fechamos três juntos, nós vamos fazer um Vzinho agora, tá? E onde nós temos Vzinho na carreira anterior, nós vamos fazer bloquinhos de quatro pontos altos. Ok? Vou rapidinho, tá? Porque já ensinei o início pra vocês. E agora, nós estamos somente fazendo a sequência. Aí, eu disse pra vocês que eu ia passar quantos centímetros dá aqui por carreira, né? Então, a polo dá dois centímetros, barroco seis, dois centímetros e amigurumi um centímetro. Então, gente, se vocês forem fazer com amigurumi, vocês vão ter que aumentar, dobrar as carreiras, tá? Pra dar certo. Terminar rapidinho. Gente, vocês têm dúvidas? Dalila Alves, primeira vez assistindo. Essa cor aqui do fio amigurumi é a cor 4456. Eu amo essa cor, eu acho ela muito bonita demais. Quem perguntou da cor? Ai, até perdi a pergunta. Da cor do fio amigurumi, mas é a 4456, tá? Ah, como que faz pra inserir outra cor? Já te mostro. Vou chegar aqui no finalzinho aqui da carreira e já te mostro, tá? É a Josimaya, quer saber como que ela faz pra inserir outra cor. Então... Nossa, gente, que carreira que parece nunca acaba. Opa, 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 escapou aqui. Ó, fazer bem rapidinho, tá, gente? Terminando a carreira. A Nelly tá perguntando por quanto ela pode vender um suplá. Suplá, olha, não faço ideia, Nelly. Faço ideia mesmo. Duas correntes. E se eu fosse inserir outra cor, seria aqui, ó. Tá? Terminamos a carreira. Vamos vir aqui, olha, no espaço do nosso Vzinho. Vamos inserir a agulha e vamos fazer duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. A corrente ali, eu contei como ponto alto. Nós vamos fazer agora, aqui, ó. Vzinho de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Ok? Duas correntes. E... Aqui onde nós temos bloquinho de três, nós vamos vir no espaço, ó. Cada espaço, um ponto alto. Então, ó, um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Gente, eu tô com a agulha, é, muito fina pro barroco, pro apolo, tá? E no próximo espaço, um ponto alto. Ó, dessa forma. Duas correntes. Dois, no próximo Vzinho, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Olha, vai ficando dessa forma, gente. É só isso, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sexta carreira, ó. Dessa forma. Só isso, não muda nada, tá? Dessa forma, até o final da carreira. Ok? Daí, eu tenho uma carreira aqui mais adiantada. Pra dar tempo. Então, aqui, ó. Terminamos a carreira. Deixa eu desmanchar ali. Pra vocês entenderem aqui o que eu fiz. Terminamos a carreira. Nós vamos inserir a nossa agulha ali no início. Vamos subir. Duas correntes... Três correntes, perdão. Três correntes. Mais um ponto alto. Ficamos assim, ó. Contamos com as correntes e dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Dois pontos altos no mesmo lugar. Fica assim, gente, ó. Ficou três blocos de duas correntes no mesmo lugar, seguido de duas correntinhas. Ok? Duas correntes. No nosso próximo bloquinho aqui, onde nós temos três, ó. Nós vamos somente no espaço e vamos fazer um ponto alto no primeiro espaço. E um ponto alto no segundo espaço. Duas correntes. Olha. O próximo espaço, aqui onde nós temos o leque, nós vamos fazer dois pontos altos... Duas correntes. Dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Dois pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma. Duas correntes. No próximo bloquinho aqui, ó. Cada espaço, um ponto alto. Então, na carreira anterior, nós temos três. Nessa carreira, nós teremos apenas dois. Ok? Duas correntes. E o nosso bloquinho aqui de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. No mesmo lugar. E essa cor amarela, linda, maravilhosa aqui, é o barroco seis, a cor doze, oitenta e nove, tá? Ó. Barroco seis. E aqui, gente, a partir daqui, não vou fazer uma carreira inteira, tá? Ó, vai ficar dessa forma. Vou aproximar aqui de vocês, ó. Pra vocês verem como está ficando. Ok? Agora, a carreira número uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A carreira número oito. Carreira número oito. Nós não vamos dar a volta inteira, gente, porque não dá tempo, tá? Carreira número oito. Vamos fazer três correntes. Então, no início de carreira, vocês sabem, um ponto baixíssimo, três correntes, tá? Um ponto alto. Contando com as correntes, nós ficamos com dois. Duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma. Duas correntes e vamos vir, ó. Próximo espaço e vamos repetir. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Maria Aparecida Queiroz, bom dia. Martinha, bom dia. Ó. Dessa forma. Agora, duas correntes e, na carreira anterior, nós só temos dois pontos altos. Nessa carreira, nós vamos ali, olha, no espaço e um ponto alto. Ok? Duas correntes e, olha, no primeiro espaço, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes de espaço e, olha, tá? Vai ficando dessa forma, gente. Ó, eu vou abrindo assim, porque se vocês quiserem printar aí, vocês vão printando, vai dando certinho, tá bom? Um, duas correntes e, nesse próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. E aqui, gente, já vai formando, formando o bico, ó. Tá? Duas correntes. Na carreira anterior, nós temos dois pontos altos. Vamos usar somente o espaço, vamos ficar com um ponto alto. Tá? Vou só fazer mais esse bico aqui, rapidinho. Que é tudo igual. Ah, não vai dar pra fazer porque eu fiz errado ali. Então, vamos deixar aqui e vamos para a próxima carreira. Carreira de número nove, né? Eu me perdi aqui nas contas. Então, olha lá. Carreira de número nove. Nós fôssemos fazer o encontro aqui da carreira seria um ponto baixíssimo e três correntinhas pra subir. Mais um ponto alto no mesmo lugar, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma, gente, ó. Tá? Duas correntes, não. Uma corrente agora, tá? E aqui, olha, nesse primeiro espaço, dois pontos altos. É claro que eu coloquei uma corrente, mas quem tiver o ponto muito apertado, tem que ser duas correntes, tá? Uma corrente. E agora, aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Ok? Ó, vai ficando dessa forma, tá? E, gente, esse aqui, no final que eu errei, eu não vou desmanchar, porque nós não estamos dando a volta. Nós estamos aqui aprendendo só o bico agora. E se eu for dar toda a volta na toalhinha, no suplá aqui, não dá, tá? Então, deixei ele quietinho ali. Mas vocês sabem, ó, essa carreira aqui tá certinha, tá? Ó. Eu errei, eu deixei lá, anulei ele, tá bom? Só pra dar tempo aí de terminar o suplá pra vocês, tá? Luciana tá perguntando quantos... Vai depender... Esse abertinho aqui, três com esse grande aqui, tá? Esse meu aqui, olha, ele tem 452 metros, uns três suplá, você consegue fazer. Agora, aquele pequeno lá, já vai usar mais. Oi, Wagner, tudo bem? Agora aqui, pessoal, três correntes. E vamos, olha, fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu venho aqui dentro, ó. Como diz a Sandra Regina e a Rani Vaz, nós vamos fazer centrado. Então, olha aí. Um ponto alto, ok? Três correntes. E vamos lá no nosso bico, ó. No primeiro leque, nós vamos repetir o leque, fazendo dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, no espaço, dois pontos altos. Uma corrente, no próximo leque aqui, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Duas, duas correntes, três correntes, né? Três correntes, ponto alto sobre ponto alto. E já vou abrir pra vocês ir vendo como que vai ficando, tá? Ó. Vai ficando dessa forma o bico do nosso suplá, ok? Agora, próxima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A carreira de número dez. Então, vamos lá. Vamos manter agora, ó, nosso leque. Leque dentro de leque. Vamos fazer as três correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, dois pontos altos. Maria das Graças, chegou agora. Não deu tempo de ler toda a mensagem dela. Ah, ela fez a elefante cristal. Ah, eu quero ver, Maria. Depois manda a foto pra mim, tá? Agora, pessoal. Aqui, olha. Onde nós fizemos esses dois pontos altos, nós vamos fazer uma corrente. E dois pontos altos. Nós vamos abrir um leque aqui, tá? Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes e abrimos um leque aqui. E aqui já tem leque na carreira anterior, né? Ó. Tá? E aqui, olha. Nós também vamos... Aqui nós vamos abrir um bezinho. Então, aqui, ó. Nós tínhamos um ponto alto ali. Agora, nós fizemos duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto. Olha, gente. Vai ficando desse jeito. Tá? E duas correntes. E vamos repetir esse bico. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. E uma corrente. E aqui, ó. No meio dele. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. E uma corrente. Olha, dessa forma, gente. Olha como ele vai abrindo o bico ali e vai ficando bem bonito. Tá? Agora... Fazemos de conta que temos toda a volta. E vamos repetir essa carreira aqui. Onde nós temos leque na carreira anterior, nós fazemos leque. Duas correntes. Próximo leque. Duas correntes. Próximo leque. E quem sente necessidade de fazer três correntes, pode fazer, tá, gente? E aqui, olha. Nesse vezinho aqui do meio, nós vamos fazer um leque. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Olha, gente. Vai ficar dessa forma, tá? E daí, eu fiz um acabamento aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz esse acabamento. Eu vou mostrar aqui com o fio laranja, tá? Olha, nós vamos inserir a agulha, vamos fazer um ponto baixo, um meio ponto no mesmo lugar. E deixa eu ver aqui. Ah, e três pontos altos. Tudo no mesmo lugar, ó. Meio ponto e três pontos altos. Um, dois, três. E agora, um ponto alto duplo. Tá? E vamos aqui pro próximo espaço. Um ponto baixo. Um meio ponto. Três altos. Ui, eu peguei... Em vez de me pegar o fio do novelo, eu peguei o fio que eu já tinha, que eu tava usando. Já tava crochetado. Três altos. E um alto duplo. Três altos. Três altos. E vamos pro próximo espaço. Ok? Eu fiz dessa forma. Aqui no meu não virou por causa da linha ser fina, tá? Mas com o barroco, ó, ele vai virar e vai ficar viradinho assim, bonitinho, tá? Agora aqui, ó, aqui já quase tá virando, tá? Então, vocês querem que eu repita esse processo aqui novamente. Gente, deixa eu recarregar minha página pra mim ver. Ó, então, é um ponto baixo. Um meio ponto. Três altos. E um alto duplo. E conforme vocês forem fazendo mais pertinho, mais ele vai virando, ó, tá? Deixa eu pôr bem pertinho assim de vocês, pra vocês printar aqui desde o início, tá? Ó, quem quiser printar a tela, como não tem gráfico, tá? Então, é legal aí printar, tá? E olha aí. Tudo certinho, gente? Tudo ok? Já printaram? Deixa eu passar aqui pro meu rosto. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso suplá. Amanhã, 10 horas, nós teremos live, tá? Eu vou ensinar um porta-garrafa, com fio náutico, bem fácil de fazer, bem rápido de fazer. Pra quem quiser fazer, ir pra dar de presente, fazer pra vender, tá bom? Deixa eu ver a Tati, obrigada. Tati, Maria Celie, bom dia. Karine, bom dia. Gente, isso aí, gente. Muito obrigada pelo carinho de cada uma de vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma de vocês. E, assim, nosso encontro amanhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Gente, muito obrigada mesmo. Tchau para todas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto